Faz pouco tempo que começaram a sair as informações sobre a série Stranger Things, mas eu decidi não ver nada. Saiu um trailer e pensei em comentar aqui no canal, coloquei na lista de vídeos para eu fazer e eu não fiz, eu decidi não ver. Eu até mentia quando me perguntavam. Vi, vi sim, mó foda. Mas não vi porra nenhuma, no máximo umas imagens na net, aquelas que a gente vê quando está passando num site e dá uma olhada, nada além disso. Mas, depois de anos consumindo cultura pop, o meu feeling dizia que a série poderia ser boa. Stranger Things é a nova série da Netflix com oito episódios, sobre um garoto de uma cidadezinha dos Estados Unidos que desaparece sem deixar vestígios e de maneira bem estranha. Os criadores da série, os irmãos Matt e Ross Duffer definiram a série como uma carta de amor aos fãs de filmes dos anos 80, e cá entre nós é muito amor. A série que mais parece um filme dos anos 80 com sete horas de duração é a homenagem definitiva àquela década que entregou alguns dos melhores momentos do cinema, principalmente pra mim, que cresci com aqueles filmes. Eu costumo dizer que 1984 é o melhor ano do cinema e Stranger Things, ou numa tradução literal Coisas Estranhas, faz uma mistura de um monte de coisas legais que eu via no cinema naquela época, e até os clichês estão lá. Mas não importa a mistura, as referências ou os clichês, é uma série extremamente autêntica. Eu estou deixando não tentar parecer muito o quanto eu fiquei empolgado com a série, mas é difícil. Ela conseguiu me atingir num ponto certo e eu não fiquei com aquela sensação de gostar dela apenas pela nostalgia. Sim, tem a familiaridade. A série é uma mistura de Goonies com ET, o extraterrestre, com Enigma de Outro Mundo, e tem referências por toda parte, até o pôster do filme lembra os pôsteres dos filmes dos anos 80. E tem inúmeras referências ao universo nerd, RPG, Dungeons & Dragons, Star Wars e um monte de coisas legais. Mas Stranger Things vai muito além dessa familiaridade. A entrega é magnífica, o roteiro é muito bom e a direção faz o que é preciso, e o resultado não é nada mais do que honesto. E os atores? Eu estou impressionado com o elenco todo, mas principalmente com o elenco mirim e adolescente, que é incrível. Assim como a gente disse um dia que aquela turminha de Goonies era incrível. Parabéns a quem fez a seleção de atores. Aliás, os criadores da série estão de parabéns por tudo. Quando o J.J. Abrams tentou homenagear o Spielberg e os anos 80 no seu Super 8, eu gostei. Mas foi um gostei meio forçado, não foi um gostei legítimo. Super 8 é um bom filme, mas é isso, é um bom filme. Tão bom que ninguém mais nem se lembra dele nem mesmo como referência. Aí vem os Duffer Brothers e fazem assim ó, vem cá J.J. Abrams, senta aqui que a gente vai mostrar pra você como se faz uma homenagem de verdade ao Spielberg e aos anos 80. Uma homenagem não só ao Spielberg, também ao John Carpenter, com algumas doses nada sutis de homenagens ao Stephen King. Eu nunca tinha ouvido falar dos Duffer Brothers e agora vou ficar de olho na carreira deles. E as referências tão puta da parte, o carro que roda pra lá e pra cá é o mesmo Oldsmobile que o Ash usa em Evil Dead. E tem referências a Lost Boys, Poltergeist, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e em certos momentos você olha e diz, caralho, isso é Alien, o oitavo passageiro. Eu notei três pôsteres de filme em destaque na série, Tubarão, Enigma de Outro Mundo e Evil Dead. São três filmes que mantêm o terror nas sombras, coisa que Stranger Things faz com maestria. Eu acho que teria que rever Stranger Things inteira pra pegar todas as referências. Como toda boa homenagem aos anos 80, não poderia faltar uma trilha sonora foda, daquelas que a gente não consegue não notar. Eu fiquei aqui babando ovo pra série e nem falei da história. E nem vou, quanto menos você souber, melhor. E eu sei que se você começar a assistir você não vai querer parar. É sobre um moleque que desaparece misteriosamente na primeira cena do primeiro episódio e pronto, é tudo que você precisa saber. Então eu volto a falar dos atores. A história é dividida em três linhas de investigação, a dos adultos, a dos adolescentes e a das crianças. Os adultos transmitem uma sensação de desespero, de impotência. Winona Ryder é o principal nome do elenco, faz a mãe do moleque desaparecido, e em boa parte da série ela fica completamente em segundo plano até que em determinado momento o personagem dela ganha corpo. E o xerife, o ótimo David Harbour, faz o herói em busca de redenção. Outro nomão do elenco é o Matthew Modine, mas não dá pra falar muito dele. Na parte dos adolescentes tem o lance hormonal, namoro, bullying, adolescente é uma merda. Natalia Diaz faz a mocinha, que é a epítome das personagens adolescentes dos anos 80. Eu adorei a atuação dela, e a personagem cresce muito até o final da série. Charlie Heaton faz o carinha deslocado, estranho, uma versão mais jovem do Kevin Bacon e me deu a impressão de que ele vai estourar como um grande ator ou a gente nunca mais vai ouvir falar dele. É oito ou oitenta. E as crianças, que são o lado mágico e inocente de Strange Things. E eles são incríveis, todos, onde encontraram esses moleques e aquela menina. Eu não estou exagerando quando digo que desde Goonies eu não vi um elenco infantil tão bom quanto esse. O trio central, com os atores Finn Wolfhard, Caleb McCloughen e o desdentado Gaten Matarazzo é adorável, e junta-se a ele Millie Bobby Brown, uma jovem atriz com expressões incríveis que me dava medo em alguns momentos. E o coitado do Noah Schnapp, que desapareceu logo no primeiro episódio, que aparece muito pouco durante toda a temporada. Seja lá quem fez a seleção de elenco, parabéns! Eu acho difícil não gostar de Strange Things, é uma série fácil, simples, inocente em vários momentos, que entrega na medida certa e não exagera nem deixa nada faltando. Os anos 80 tinham uma inocência estranha, para quem gosta dessa inocência a série é perfeita. O único problema que eu senti foi o uso de computação gráfica demais em alguns momentos, sendo que, como homenagem aos anos 80, deveria ter sido deixado completamente de lado. A computação gráfica não causa mais aquele feito ooooooooh nos espectadores, e quebra bastante a credibilidade de algumas cenas. Muita coisa ali deveria ter sido maquiagem pura, boneco, sei lá, mas isso não atrapalha o resultado final. Eu gostei muito e fiquei feliz em saber que a série já ganhou uma segunda temporada antes mesmo da primeira temporada estrear. Ok que eu devo ser o principal público-alvo da série, eu caí na armadilha da nostalgia e familiaridade que eu sempre falo aqui, feito um patinho. Mas eu não posso negar que os caras fizeram um ótimo trabalho. Strange Things é uma das melhores coisas que eu vi na televisão nesse ano. Meu feeling não estava errado. Qual o filme dos anos 80 que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever que tem ali embaixo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É esse botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Você clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha. Você clica nela, vai abrir uma janela pop-up, você seleciona a caixa, enviar para mim todas as notificações deste canal e pronto. Se você assiste ao canal pelo smartphone é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho ao lado, você clica no sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações, você ativa e pronto. Seja no seu navegador ou seja no celular é isso, clicou, marcou, ativou, pronto, você nunca mais vai perder um novo vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui e seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é meu público. Eu acho que Stranger Things estar na Netflix é um grande pecado. Mas calma, eu adoro a Netflix, agradeço demais o que ela está fazendo pela cultura pop, alimentando todos os segmentos e criando uma linha de raciocínio diferente da que a gente tinha até pouco tempo em relação à televisão, e isso é muito bom. Mas também pode ser ruim, principalmente para uma série como Stranger Things, que na minha visão teria tudo para rivalizar com as grandes séries do momento e até com aquelas merdas que estão no cinema, Tartarugas Ninja, Casas Fantasmas, essas porra. A TV aberta sabe que passar episódios semanais cria uma magia em torno da série, principalmente quando a série é boa. Game of Thrones é o maior exemplo disso. A cada final de episódio a discussão social é absurda, essas discussões que não param durante toda semana até o próximo episódio. Mr. Robot, que vai estrear agora, vai causar a mesma discussão nas próximas semanas, e Stranger Things poderia facilmente rivalizar nesse comportamento. Criaria uma legião de fãs que discutiriam os acontecimentos semanalmente, ávidos em saber o que viria para o próximo episódio. Mas, ao entregar todos os episódios de uma só vez, ela cria um puta filme legal pra caralho de sete horas, mas que não tem a força da discussão semanal. Eu acredito que Stranger Things tenha um potencial gigantesco para virar referência no mundo das séries, mas eu receio que ela não consiga isso assim tão facilmente. Eu vou torcer e esperar. E como esse vídeo não acaba, deixa eu falar outra coisa. Eu não tinha nem ideia de quem eram os criadores de Stranger Things, os irmãos Matt e Ross Duffer, e eu fui pesquisar. Eles escreveram e dirigiram o filme Hidden, de 2015, o único trabalho deles antes da série, sobre uma família que se esconde em um abrigo nuclear abandonado depois de um problema com um vírus na superfície. Eu não tinha nem ideia sobre o que era esse filme até eu começar a assistir, e eu me surpreendi, mesmo com alguns elementos óbvios e alguns clichês. É um daqueles filmes que bebem da fonte de Além da Imaginação, o que é muito bom. Tem uma atmosfera sombria, um ritmo bem lento, personagens bem construídos e simples, o que é importante, e atuações bem boas. E não promete muito e entrega o que promete. Pena que Hidden não está disponível na Netflix, seria uma ótima pedida para você assistir depois de Stranger Things. Tchau. 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 Tchau.